Glória a Deus! Hoje é quarta-feira 27 de abril e mais esse dia o Senhor nos coroa com sua graça e misericórdia e nós com gratidão reconhecemos que tudo que temos veio e vem das mãos de Deus. E a palavra de hoje, seguindo a leitura cronológica de Mateus, Mateus 10, verso 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la a glória a Deus. É isso aí. É a renúncia, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Mas muitos não querem. Estes não são dignos do Senhor, mas aquele que toma a sua cruz e continua seguindo Jesus, mesmo carregando a sua cruz. Esse é digno do Senhor e o Senhor irá ajudá-lo a carregar a cruz todos os dias. E quem acha a sua vida, perdê-la. Mas quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la a. Ou seja, aquele que trilha um caminho, seguindo os limites colocados pela palavra de Deus, né, perseverando nisso, nem sempre, às vezes agindo assim, mas perseverando em agir assim, este está ganhando a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus eu oro nesta quarta-feira com todos que oram comigo. Pai, obrigado por mais este dia. Desembaraça o nosso caminho, Senhor. E que mais este dia o Senhor nos faça vitoriosos e que sigamos carregando a nossa cruz. Olhando para Ti, vale a pena, Senhor, trilharmos o caminho da perseverança. Nem sempre somos perseverantes como devemos, mas que nós não venhamos a desistir de lutar, de perseverar. Porque nós queremos estar junto a Ti. Em nome de Jesus eu orei. Jesus te ama. Siga perseverando, siga renunciando à noite. É reflexão à noite. Tenha uma ótima quarta paz.